Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos sentar. Onde é que você estava? É, eu estava o seguinte, eu estava, eu estava lá dentro. Naquele barzinho ali? É, vai ali. Vem de bar, hein? É, está comendo alguma coisa ali. Mas... É boa a comidinha de lá? Hã? É boa, eu gosto das empadinhas boas. É. Tem coxinha de galinha. Nossa, a coxinha está... Agora... Eu fui à praia E uma mocinha entrou na praia de biquíni Aí a força da água arrebentou o biquíni Ela ficou sem roupa não dada E disse, meu Deus, já fica aí A praia é super loucada Meu Deus, como é que você está aí? Aí ela... Sem nada dentro da água, a água já borbulhava Aí... Passou dois cidadãos com pedaços de pau Tio Alimaranha na água Aí ela queria sair, não podia, não sabia como Ela olhou pra cima e falou lá Viu uma garrafa de cerveja Cato escuro Botou aqui na frente e se mandou O rapaz que olhou, disse Está olhando o quê? Nunca viu? Dizia Mas de raibão é a primeira vez Eu faço o seguinte Quer mais umazinha? Mais umazinha Mais umazinha Mais umazinha Uma bichinha Uma bichinha Uma bichinha Uma bichinha Uma bichinha Se candidatou no programa do Chacrinha Ao trono Vale tudo Quando ele chegou O Chacrinha assim Vai fazer o quê, meu filho? Quã, 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 quã Aí, aí Aí a bichinha Dizia assim Olha 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 Eu vou Eu vou Eu vou imitar Um gato Eu vou imitar Um gato O Chacrinha O Chacrinha disse Bom, gato, bicho Eu nunca vi Então, no caso, vai lá A bichinha chegou no microfone E fez Mi 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 Acabou aqui o Chacrinha Agora, não fez Agora eu vou imitar Um galo Galo, pode imitar Chegou no microfone Cocó 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 O Chacrinha Para chatear a bichinha Vai, meu filho Limita um viado Aí de Chacrinha Não, nada Mas você vive brigando Com o teu chacrinha